Mais que o amarelo mostarda de sua pintura, um helicóptero que estava em um dos hangares do aeroporto de Sorocaba chamava a atenção por outra razão. É o primeiro em escala comercial produzido na cidade. A aeronave foi montada durante 90 dias por engenheiros e mecânicos do grupo VMF. Algumas peças foram importadas do Arizona, nos Estados Unidos. Inicialmente, cada um dos modelos será vendido ao custo de 247 mil dólares. Nesta sexta-feira, 21 de agosto, convidados para um evento exclusivo poderão acompanhar o protótipo em um voo de apresentação oficial. O engenheiro-chefe do projeto contou alguns detalhes sobre a montagem do helicóptero. Foi muito estudo, muito leitura de manuais, assistindo os vídeos do curso, pesquisando sobre o helicóptero. E para, quando chegasse os kits, fazer um bom serviço. Eu acho que a maior dificuldade é você passar aquela barreira do medo de fazer. Muitas vezes, você está criando algo, você não tem algo pronto, você faça manutenção, você está montando algo, você está fazendo peça, está fazendo ferramenta para ele. Então, muitas vezes, você tem aquela dúvida, será que está certo, será que está no ângulo certo, será que está no grau certo e nas medidas corretas. Eu acho que é o medo mesmo de fazer alguma coisa com segurança. Eu acho que é o medo. Eu acho que é o medo. Eu acho que é? Obrigado.